Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí jovens, vamos continuar aqui com o Visage Episódio, capítulo do Hakan, né É o seguinte, eu parei um pouquinho pra frente aqui Porque deu save automático Então a gente encerrou um pouco depois aqui Mas vocês vão ter ideia de onde a gente tá no game, tá A gente ainda tá no hospital psiquiátrico Tem muitos mistérios rolando, um negócio bem cabuloso, tá Então, se acomoda aí, vamos continuar, né meu filho Lembrando, em Rédio 7, luz apagada e deixa o negócio estralar Meu Deus do céu, vambora Ó, o que a gente precisa fazer é passar desses bichos aqui Sem ser visto, beleza? Ó, meu Deus, ele tá vindo, véi Mas tem que ficar esperto, mano Mano, eu voltei nesse taca zero aqui Tá Ai, meu Deus Sai fora, tio Ai, caralho Ele abre porta? Não é possível Acho que não, né Ai, meu Deus do céu Vamos esperar o outro ali vazar Eu acho que ele não abre porta não, né mano Tá, vamos apagar as luzes tudo porque Já que ele não abre porta não dá nada Vamos esperar esse Esse outro aqui vazar Daqui porque tem um aqui, ó Na hora que ele vazar a gente avança Porque tem um caminho que a gente tem que seguir ali E ele tá bem no caminho, mano Tá ligado? E aí não tem como a gente avançar Olha lá Agachadinho de boa Suavinho Ah, ele me viu, velho Entra aí, pô Fecha Ai, vambora, mano A saída tá ali, velho Caralho, mano Conseguimos, mano Nossa, eu achei que eu não ia passar dessa parte aqui, velho Aqui tem uns bichos muito chatos ali Atrapalhando o nosso avanço E aí, velho Tá trancada Tá de sacanagem, hein Mas aí Lascou tudo Tá trancada Eita Olha a parede, mano No espelho Vocês viram no espelho ali? Que louco Olha lá Tá cheio de olho, velho Ai, meu Deus Apareceu os olhos tudo, mano É o olho que tudo vê, né Ai, meu Deus Pelo menos tem como acender a lanterna, velho E aí, o que a gente faz? Apagou tudo, galera Ai, meu Deus Acender a lanterna? Eita Agora a gente tá sem a lanterna, hein, mano Tá só Ai Será que a gente vai voltar na casa? Isso aqui tá lembrando a casa, hein Ai Finalmente a gente saiu daquele hospital retardado, né, mano Meu Deus Tá Caraca, velho Que negócio macabro, né, mano Beleza, vamos lá O que será que aconteceu com o Rakan, hein, velho Será que ele foi internado com aqueles graus de loucura dele mesmo? Será que ele é esse cara dessa foto aqui? O que será, hein É tantos mistérios que a gente ainda não sabe, né, velho Ai, vamos lá, continuar Ai, meu Deus Ai, parça Sai daí Tem como pular aqui Pula aí Caraca, mano Eu achei que não tinha como a gente descer Ele tá atrás de mim, velho Eu tô escutando Meu irmão Que porra é essa, Rakan? Sacanagem, velho A gente precisa subir lá, galera Não há outra forma Ó Legal Eu só não sei onde que tá a base desses olhos aqui, né, mano Pra abrir qual porta, né Ainda não entendi Caramba, velho Olha o olho aqui Tá Vamos caçar o outro olho aqui pra abrir a porta Aqui tem outro Normalmente é dois, né Cara, que barulho sinistro E aí E aí, o que a gente faz agora? Será que a porta tá lá embaixo? Ah, não É essa porta aqui Ah, não Nada indica a chave que pode abrir Ah, eu acho que é o olho, ó Então a gente precisa achar mais um olho, galera Não é só aqueles Deve ter algum aqui embaixo Pra fazer a gente abrir Vamos olhar esses quadros Tudo da casa aqui, velho A gente Foi dois lá em cima, né Certamente tem mais um aqui Nossa, eu odeio esse Rakan, velho O esquema de perseguição dele é muito mais Mais tenso, parece, mano Não é possível Cadê esse outro quadro, velho Ali, tá ali, galera Último quadro, eu acho, hein É três Ai, Jesus amado Segura a onda aí, Rakan Acho que já é, né Tem um barulho ali de Ah, já era, galera Nossa, a gente vai entrar na Na ambientação do hospital de novo Será, mano? Ai, meu Deus do céu Fica de sacanagem comigo O que é isso, velho? Ai, velho Tem um monte daqueles Daqueles bichos aqui, mano Será que o Rakan tinha medo de dentista, mano? É, voltamos pra Pra lá do hospital, né Beleza, vamos lá, né, mano Não sei agora o que a gente vai ter que fazer aqui Mas vamos ver Eu não sei se a gente tem que libertar ele Desse inferno que ele tá vivendo, tá ligado? Provavelmente pode ser alguma coisa relacionada a isso O carinha parou de correr, velho Nossa, me dá uma raiva quando esse cara para de correr, mano Opa Aqui era aberto, hein Agora não tá mais Meu Deus do céu Olha ali, velho Ela tá falando pra mim ali Vamos lá Tem um cara aqui dentro, meu irmão Parece que tem um cara aqui dentro, velho Não tem isqueiro mais? Tem sim, mano Ai, mano Vamos sair daqui? Nossa, tá ficando muito bizarro, velho Ah, dando uma travadinha de carregamento de cenário Mas vamos lá Ala psiquiátrica Ah, é a ala do Rakan É a ala que ele tava, né A ala dos loucos Dos mil graus Ai, Jesus amando Aqui tá trancado Caraca, velho Caraca, velho Vamos lá Provavelmente a gente vai liberta Ah, meu Deus Que isso, velho Caraca O grito agora foi bizarro, galera Credo, mano Você é louco Tá Vamos ver se tem alguma coisa aqui Deve injetar um tranquilizante Vai buscar o médico dele imediatamente Credo, velho Essa luz vermelha aqui Não parece dar acesso à mesma área, né Ó Uma outra área Caraca, que bizarro que tá sendo aqui agora, hein, velho Ó Nada indica que a chave pode abrir Provavelmente Vamos Explorar essa outra área aqui da psiquiatria O elevador tá funcionando A electricidade caiu Beleza Ai, meu filho Não faz isso comigo Trancado Que isso, velho Nossa, mano Esses barulhos, mano Fecha aqui, né, filhão Pacientes de alto risco, é isso? Ai, a gente Ai, mano A gente vai ter acesso àquela porta Ou não Caraca Como assim, mano? Não entendi agora Tá trancada Legal Aqui também tá trancada Como assim, mano? Será que a gente tem que acessar alguma chave? Trancada Trancada também Caraca, mano Agora eu tô por entender Acho que a gente tava indo no caminho certo, mas Não parece que é isso, não Ó Eletricidade aérea Será que tem alguma coisa relacionada com aquela sala que a gente entrou aqui no fundo? A não ser que Tem uns Uma sala de controle aqui que a gente pode Ah, tá O painel da É É o painel de controle das celas, né? Eu deveria ter apertado ali A sala 5 Tá onde é preparo, né, meu filho? Aqui O que é isso aqui? Observatório Sala de interrogatório Eu encontrei A chave Tá, mas e essa sala de interrogatório é aonde, mano? Será que é aqui no fundo? Parece que é aquela ali que a gente tava tentando entrar, né? Eu acho que é aqui, hein? Não Sala 13 Também não Tá insano, hein, meu irmão? Não Não, essa chave não consegue abrir essa porta Não também Sala do interrogatório Provavelmente a gente vai Achar alguma coisa também relacionada a isso, né? Banheiro Bestiário Bestiário, né, mano? Tá Legal, então Vamos Vamos voltar ali atrás Vamos lendo aqui Deve ter sala de interrogatório aqui Sala de controle Aqui tá Caraca Caraca Não tá em lugar nenhum, mano Trancada também Tá Vamos ver aqui dentro, então Deve ser aqui, ó Nessa outra porta aqui Também não Ah, o observatório É, aqui Sala do observatório É porque tá interrogatório, né? Mas na etiqueta Tá escrito Observatório Ai, meu Deus do céu Ah, a lan... Ó a lanterna, né, meu irmão? Vamos apagar aqui Pra não ficar Sabotou o painel elétrico Deixando ela inteira em isolamento Esse tipo de comportamento Faz a gente questionar Sua estabilidade e saúde mental Não tivemos escolha Não ser isolado Você dos pacientes E funcionários Da ala psiquiátrica Os tratamentos adequados Ai, meu Deus Não, nada de tratamentos Vocês são motivo São motivo pra isso Caraca, velho Mano, ele tava doidão O Hakan, velho Mas e aí, mano? Ah, vamos sair Vamos ver se alguma coisa mudou Você trancou alguma coisa? Mano, a gente pegou uma chave Só pra ver o que aconteceu Acende, meu irmão Toda vez que eu vou Que eu vou tentar falar Eu me lasco Ai, meu Deus Vamos seguir os passos aqui Das trevas Eita, é no banheiro, hein, velho Deixaram aqui, né Ai, Jesus O que é isso aqui, mano? Cara, parece que ele tá atrás de mim, mano Ai, meu Deus Ai, não tá atrás, não Você encontrou um interruptor De um quadro elétrico É, deve ser aquele quadro lá Vamos lá, né, mano Abriu aqui, velho Ala de pacientes de alto risco Ah, meu irmão Obviamente que ele vai tá aqui, né, velho Eu morri, mano Caramba, achei que a gente tinha morrido Pelo menos a lanterna tá aqui, né Pega aí, velho Ah, conseguimos passar aqui A gente tá com o interruptor ainda, mano Sente-se esquerda aí, velho Lanterna e esquerda Não tá... A lanterna parece que não ilumina, mano Dependendo do jeito que a gente fica De brincadeira comigo Cara, que doideira isso aqui, mano Olha isso aqui, meu amigo Credo, velho Isso é louco E aí, pera aí E aí E aí E aí Não, não, não. O que é isso? Tá de sacanagem, meu irmão? Como assim eu vou ter que enfrentar o cara? Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui, velho? Mano, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Sai fora. Ele bugou, mano. Caraca, eu tô vendo que ele é burro. A gente tem que sair daqui, hein? Ah, mano, pegamos uma parada aqui. A gente vai ter que enfiar naquele olho grande lá. Ó, vamos lá. Caraca, velho. Mano, que bizarro. O sistema de perseguição desse Hakan. Nossa, é chato, né, velho? Putz. O que é isso aqui, mano? Tá parecendo um... Uma garganta, meu irmão. Andando nas vísceras do cara. Vamos ver. Isso deve... Isso deve conseguir repor a eletricidade. Ah, que maravilha, mano. É a manivela de eletricidade. Show de bola, hein? Alívio. Como assim? O que é isso aqui? Destrancou a porta. Agora que tem eletricidade, as portas estão todas destrancadas, né? Muitas das portas que a gente não tinha acesso, agora a gente tem. Tá, vamos lá. Trancada. E aqui, mano? O que que virou? Mais nada? Meu Deus, que susto, velho. Caraca, mano. Vamos voltar e vamos ver as portas que estavam trancadas. Ver o que que é. Ah, se bem que eletricidade agora tem, né? Aqui, ó. Usar o elevadorzão. Ai, meu Deus do céu. Episódio grande do Rakan, né? A gente tá jogando a besta, tá avançando bem e mesmo assim... Ai, meu Deus do céu. E mesmo assim o Rakan tá... Tá na espreita, molekote. O cara tá na cola. Esse cenário aqui também lembra Mobius, né, mano? É... David Within 3... David... David Within 2... David Within 3, ó. Sebastião. O que que é isso, velho? Calma aí, pô. Nem cheguei. Tem pra dar umas boas-vindas pro parça aqui, né? O que é isso? Então... Rakan, não é? Eu trago boas notícias pra você. Com base no seu comportamento e recuperação nos últimos meses, você tá pronto pra sair e pra casa. Parece bem, não é? Isso parece bom, né? Existem algumas formalidades de que temos que tratar, mas só demora alguns dias. Com tudo o que aconteceu, estou certo de ficar muito feliz por sair desse lugar. Bom, é... Eu vou te dizer... Vou te dar atualizações sobre isso mais tarde, né? Ai, meu Deus. Parece que o cara não tava feliz de sair daqui, não, mano. O cara tava curtindo, tá ligado? Opa! Parece que tá arrastado esse armário, né? Eita! Tem uma passagem ali, mano. Cara, o nível gráfico desse jogo tá tão insano que qualquer detalhezinho que a gente viu um risco no chão, alguma coisa, já dá pra perceber, velho. Até que eu percebi rápido esse risco no chão. Eu queria saber... Sei lá, né? Se tem como a gente salvar essas pessoas, né, velho? Igual a Dolores, tadinha a Lucy, né? Se tem como a gente livrar elas disso aí. Ai, meu Deus do céu. Sala escura. Eu sabia! Ah, agora eles estão mesmo metidos em sarilhos. Com tudo que eu sei, irei certamente acabar com eles. Olha lá, tem um cara lá, mano. Eu estou com você! Ei, ei, o que você tá fazendo? Quem enviou você aqui? Espera, espera! Espera, espera. Não! Toma! Foda-se, mano. Caraca, mano. O que é isso? Tá aparecendo alguma coisa. Olha aí. Ai, tem um olho na porta. Eita. É aqui, né? Achei aqui uma porta lá. Agora tem um olho aqui, mano. Encontrou um item de progresso. A partir de agora será exibido na sala de progresso. Ah, será que a gente terminou o capítulo dele então, mano? Do Rakan? Será que sobrou somente agora os segredos? Olha a fita que faltava, hein, galera. Prisão. Fim do capítulo do Rakan. Silenciado. Agora não tem mais nenhum demônio nesta casa. Uma coisa que seria da hora é essa casa voltar... Mas olha essa música, mano, de alívio, tá ligado? Aquela música calma, tranquila. Aquela música que... Bom, você terminou todos os capítulos, Luan. Agora você pode aproveitar a casa. Cara, que da hora, velho. Mas uma coisa que eu acho que deveria ter aqui... É uma... Uma ambientação... Diferente. Né? Uma... Uma parada diferenciada sobre... O comportamento da casa, tá ligado? Se a gente completou todos os capítulos... A gente... Né? Deveria ter uma ambientação diferente. Então, ó, galera. Terminamos, hein? Capítulo do Rakan. Capítulo da Dolores. E capítulo da Lucy. Só que tem o capítulo... Da casa, tá ligado? Pois é, jovens. Tem o capítulo da casa. Tá? E... Vamos só... Vamos lá nas fitas. Esses quadros aí também... Tá bem estranho. Eu não usei nenhum dos quadros. A gente, inclusive, tem acesso a outros quadros. Provavelmente... Provavelmente... Ou algum lugar que a gente encaixe esses quadros. Mas é legal. É legal a gente saber que... Que a casa tá livre dessas carniças, né, mano? Eu só não sei agora que demônio que vai resolver me atentar... Sendo que, né, acabou com tudo. Né, não? Já tá tudo expurgado. Tá tudo... Tudo tranquilo. Vamos lá na sala. Ver se a gente... Resolve alguma coisa. Não dá pra sair daqui. Tava do lado da sala, né? Vacilão. Ó, última fita. Faltava só uma fita. Vocês lembram? Pois é, jovens. Mas agora a gente vai colocar essa pra assistir. Que é a da prisão. Que eu ainda não assisti. Um carrossel ali, mano. Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem melhor. Ó, tem uma parede aqui. Que pode ser quebrada, parece, né? Será que é bom a gente andar com o pé de cabra? Ó, um outro lugar. Legal. É, voltou na parede quebrada. Vamos tirar a fita. Certo? E a gente vai guardar a fita. Que é a última fita, ó. Aflição, prisão. Bride, indiferença, negligência. Tá. Meu Deus do céu. A TV ligou, mano. Como assim? Sem fita nenhuma. Mano, vai ficar com essa carniça ainda desses mistérios na casa, mano? Eu acho que é aquele cara da gosma preta, né? Que vai ficar enchendo o saco. Ainda não? Eu acredito que seja ele, tá? Porque só tem ele, mano. Enchendo o saco aqui agora. A gente já resolveu praticamente tudo. Fizemos tudo que tinha pra fazer. Vou pegar mais uma fitinha aqui. Ô, eu acho que a gente merecia ter ficado com a lanterna, né, velho? Terminado. Que que é isso, mano? Evite ficar em lugares escuros muito tempo. Tudo bem. Mas por que que deu até essa cutscene aqui? Eita. Eita, galera. Tem uma passagem... Aqui ficou diferente, mano. É o lugar da fita. Caraca, que louco, velho. É uma marreta agora. Peraí, vamos colocar aqui. Provavelmente. Vamos pegar uma vela aqui. 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 Caraca, moleque. Ai, caralho. Que que é isso, velho? Meu Deus do céu. Ai, fodeu, galera. Fodeu, fodeu, fodeu. Que porra é essa, meu irmão? Mano, por que que não quebra? Tô de brincadeira comigo, velho. Não vai quebrar aqui em lugar nenhum. Tá de sacanagem comigo, né? Não tá quebrando lugar nenhum, velho. Existe. Ai, Jesus. Não acende, velho. E o cérebro do carinha tá uma merda. Tomou uns comprimidos aqui. Mano, e eu achando que a parada tinha acabado, fi. Eu acho que agora é o maluquinho da casa lá que tá enchendo o saco. Mas por que que não quer quebrar aqui, velho? É, não quer quebrar, mano. E lá tinha mostrado, né? Que tipo... Se a gente quebrasse a parada, dava pra... A máquina também não funciona, velho. Será que a luz... Se a gente tirar aqui... Ó. Vamos fazer o seguinte. A gente tira a luz aqui. E coloca ela aqui. Tira ela aqui. A lâmpada desapareceu. Tá. Tira ela aqui, então. Essa gente pode interagir. Se a gente pode interagir com a luz... Pode ir trocando ela... Mano, que louco. É porque nem não pode ficar... Ai, Jesus. Vai, tá quebrando, galera. Anjo, azul, três, cálcio, café, jogo, maçã, macabana, banana, genocídio. Não, não entendi esse último. Ah, mas e aí? Nada? Rape. Será que a gente vai ter que ir trocando essas paradas tudo aqui até chegar na... É, eu tô achando, hein? A gente vai ter que trocar, galera. Até achar o... Eu acho que a... A parede certa. O episódio não acabou, não, meu filho. Calma aí. A merda tá só começando, meu irmão. Aqui tá quebrando também. Tá de brinques. Mas e aí? A gente tem... Não dá pra subir aqui? Não dá pra subir. Vamos pegar a luz. Sai fora. Pegar a outra. Essa. Ai, meu Deus do céu. Que merda é essa, velho? Quantas paradas dessa tem aqui? Não quebra a cabeça isso aqui agora? Caraca, velho. É, não quebra. Parece que há algumas sessões, né? Que a gente tá passando. Vamos explorar mais lá no fundo. Olha o cérebro do carinha, meu irmão. Dá uma merda. Sai daí, meu filho. Sai daí que o bicho tá pegando, meu irmão. Dá uma comprimida aí, vai. Caramba, não acha a saída, né, velho? O que é isso aqui? Olha o relógio, 3 e meia. Ah, será que essa caixa aqui a gente usa pra subir lá no quarto? Tá de sacanagem, né, mano? Tá que pariu. Eu não tô vendo mais nada, velho. Ai, meu Deus. Mano, a gente vai ter que levar essa caixa. Lá do outro lado, meu irmão. Irmão, larga a caixa. Ai, Jesus. Tá. O que é isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê ele, mano? Será que ele tá vindo? A marreta ficou no chão, velho. Quebrou a marreta, é isso? Cadê a caixa, mano? Cara, a caixa, tudo sumiu, velho. Mano, eu não sei o que eu faço, velho. Será que a gente tem que avançar mais pra trás aqui? Aí, parece que deu uma aquietada, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, agora lá quebra, galera. Mas a marreta, mano. Vamos lá. Parece que tem uma parada lá. Ah, galera. Parece um pedaço da máscara, mano. Caraca, mano. Que bizarro, velho. Tá, então a gente resolveu um dos puzzles. Uf, mano. Isso aqui a gente nunca conseguiu abrir, né, mano? Tá, beleza. Ai, que merda, velho. O trem não para. Ai, tá bom, galera. Chega, né? Nossa, meu Deus do céu. Tem comprimido aqui pra me tomar. Vamos tomar. Olha ali, mano, batendo a coisa do guarda-roupa, cara. Caraca, não vai parar isso não, velho. Tá legal, galera. Olha o seguinte. Ai, meu Deus do céu. A gente conseguiu um pedaço da máscara, mano. Na live lá a gente tinha conseguido vários pedaços e parece que faltava um só também, né? Ou dois. Mas a gente conseguiu um pedaço da máscara. No próximo vídeo a gente vai definir tudo isso, tá? Se vocês quiserem que eu trago os mistérios da casa agora em live ou em vídeo, vocês deixem nos comentários aqui embaixo. Comenta aí se vocês querem em vídeo ou se vocês querem em live. Belezeira? Esse é visejo, hein, mano? Que louco, hein? Terminamos o Rakan, Dolores e Luce. Muito bom. Tamo junto. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou, falou, falou.